Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o que nós vemos Na ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós vemos Na ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja Os leões Não pararam A igreja do Senhor O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar A igreja A perseguição A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja 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 A igreja O coliseu Não parou a igreja Os leões Os leões Não parou a igreja Não parou a igreja O coliseu O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar A igreja A igreja A perseguição A perseguição Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja Os leões Não pararam A igreja O Senhor O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar A igreja O Senhor Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal